A Comunidade Chora A Comunidade Chora É muito bom! E salvador, e salvador Oh, oh, oh E salvador, e salvador Oh, oh, oh E salvador, e salvador E salvadoria E eu tenho que aprender com ele Com casa e te engaço Eu quero essa sala Quando a gente liberou Eu quero que eu me deixe de coração Eu vou te ver se eu quero Eu gosto de salvar E eu posso salvar E eu posso salvar A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?